Fala pessoal, Vitor aqui e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai mostrar um pouquinho desse carro aí, que é o Ford Mustang 2015, o Ford Mustang GT 2015. É bem engraçado a gente pensar nisso, né? 2014 nem chegou ainda, tá perto, mas não chegou ainda, e a gente tá falando do Mustang de 2015, pra vocês terem uma ideia de como é que é engraçado aí o mundo dos carros, né? O 2014 é esse modelo aqui, que tá até escrito ali, ó, NFS Movie Car, porque é idêntico a um Mustang que vai ser usado, que está sendo usado, nas gravações do filme do Need for Speed aí. Mas o 2015 foi anunciado pela Ford agora recentemente, foi exibido, né, oficialmente pela Ford aí na semana passada, e nem foi lançado na vida real, ninguém nem dirigiu o carro pra valer ainda, E já tá disponível aqui no Need for Speed, pra gente poder usar ele. Eu já tô com ele selecionado aqui, personalização do carro, pintar o carro. Vamos botar azul, vou botar ele azul, vou botar uma listra, uma faixa nele aqui, que é uma coisa clássica, né? Essas duas faixas brancas aqui. Opa, cadê? Isso. Ahn, cor da roda. Vou deixar esse preto aqui mesmo, né, meio chumbo. Tunagem. Ah não, vamos personalizar também a placa, né, galera? Ah, já tá. Olha só, já tá chupa. Beleza. Poucas pessoas repararam isso, né, que tava no meu outro vídeo lá. Ahn, no meu último vídeo do Need for Speed Rivals, que tava escrito chupa na placa da Ferrari 458. Tava escrito chupa com CH certinho, mas eles acabaram banindo a palavra, então eu tive que botar o chupa com X agora. Tunagem. Eu não vou tonar muito carro, não. Porque eu não vou fazer nada de macho com ele aqui, não. É só pra gente dar um passeio com ele mesmo. Tecnologia de perseguição. Também não vou gastar dinheiro com isso, não. Quero só dar um rolê com ele aqui pelo mapa. Vamos sair daqui, que a gente consegue ver o quanto que ele corre naquela retona ali. Olha ele aí, com a traseira bonitona. Vamos sair com ele aqui. Beleza. Agora vamos dar uma pausa, vamos aproveitar aqui. Vamos dar uma volta pelo carro. Dar uma olhada. Né? Eu vou ser bem sincero. Ahn, eu gostei bastante da traseira do carro. Ahn, a traseira do carro eu achei bem legal, mas essa frente aqui não ficou feia, mas eu não gostei tanto. Eu ainda prefiro, eu ainda prefiro a, a, o modelo, a versão anterior. Não ficou feio, tá? Eu não acho que ficou feio. Mas eu não, eu acho a, a outra mais bonita. A traseira não, a traseira tá sensacional, cara. Eu gostei muito. De lado é que ele fica, nesse ângulo aqui assim, a frente vai até ficar menos, fica menos, fica menos, não é nem menos feia, né? Fica um pouquinho mais bonita. O chato é essa frentezona inspirada no Ford Fusion aqui, né? Isso aqui é que estraga esse novo padrãozão da Ford aí, que eles estão implementando nos carros deles. Mas enfim, vamos sair aqui. Vamos dar uma volta aqui, ó. Vamos dar um passeio com o carro aí. Passar por esse mapa aqui. Que é muito da hora. O ruim é que você tem essas duas visões, né? Que carro que tá aqui na frente? É um Viper? É um Viper. Postar a corrida, mano? Uh! Falou aí, garotão. Opa, deu uma travadinha marota aqui. Eita! Dá pra entrar aqui? Dá. Derrapa! Uh! Vamos aqui pela esquerda. Ah, o Viper tá vindo boladão aqui atrás da gente. Ó! Tá chegando o garoto aqui, hein? Ih, passou, foi em bola. Quem nem sabia. Em bola não, embora. Opa! Tomar cuidado pra não bater em ninguém aqui. Epa, epa, epa! A curva é aqui. Nossa, que curva traiçoeira, mano. Achei que era pra ir reto. Aê, ganhamos. Falou, otário. He, he. Agora que eu lembrei que a música no fundo tava tocando. Música do jogo aqui. Não é a música do jogo, né? Mas é uma música que está no jogo. Mas como não foi feita pelos caras do jogo aqui, eu tive que tirar o som pra evitar flag, né? Que agora tá... Essa coisa triste aí, né? Não, desafio manda a mano com o mesmo cara, não. Deixa eu marcar com o lugar aqui no mapa, que tem... Cadê... Ahn... Aqui. Vamos lá, dá a volta. Marquei esse lugar aqui no mapa, que lá tem uma rampa muito da hora. Que é de um lugar que tá em construção. Ele tem uma rampa muito da hora, velho. Dá pra remessar o carro LONZE. Vou nem chamar esse cara pro X1, não, porque... Ih, polícia. Todas as unidades perdições 1041 na internet 4, possível código 3. Será que eu tô sem nenhuma arma, né? Não quis colocar. Ah, beleza. Aqui a gente vai... Aqui a gente... A gente passa na raça, fi. Mira. Beleza. Ó o polícia já ficando pra trás. Vou recarregar o nitro de uma vez só aqui. Aqui, ó. A gente passa por essas barreiras de construção aqui, ó. Fechando a pista. Nossa, como esse jogo tá bonito. Meu Deus. Olha só a rampa, galera. Não é essa grandona do meio, não, tá? É essa daqui, ó. Uh! Até... Até travou a gravação aí, mano. O bagulho foi tão louco que deu até pau na gravação. Vamos apostar a corrida com esse cara aqui? Qual é o carro dele? Olha só, é igual o nosso. Aí sim, hein? X1 de... De mustangão novo. Olha só que safado. Bateu em mim pra me jogar pra fora da pista. Que... Pilantra. Tá dando umas travadinhas meio estranhas aqui, né? Ah, bateu com a polícia, né, otário? Se ferrou. Agora eu vou embora. O cara está escapando. Derrapadinha a monstra aqui. Eu tô ouvindo o barulho da polícia. Olha os homens aqui. Soltar o nitro de meu Deus. Ô, travadinha de novo. Tá complicado esse jogo, hein? Meu PC, na verdade, né? Meu PC que tá... Tá dando umas engasgadas aí já há algum tempo. Não sei nem porquê. E lá, é. Vamos parar de engasgar aí, computador? Agradecido, hein? Aê, mais uma corrida pro saco. Uhul! Vamos achar um... Um esconderijo aqui. Aê, segundo colocado. Perdedor. Voltar pro nosso esconderijo aqui. Depois desse passeiozinho com o mustangão aí. Ó. He-hei. É isso aí. Voltamos na garagem com o mustangão aqui. E, bom, galera. No vídeo de hoje era só um passeiozinho aqui mesmo. Só pra gente poder dar uma olhada no carro aí. Você não precisa pagar nada pra comprar o carro, né? Nem dinheiro de verdade, nem dinheiro do jogo. Você... Só de atualizar o jogo aí e colocar o patch de atualização, obviamente. Você já recebe o carro aqui de graça. Só vim aqui selecionar ele. E... Bem bacana isso daí. Bem legal. Essa iniciativa deles. Uhul! De colocarem carros novos no... No jogo. Quando eu digo carros novos, eu não digo... É... Carros que não tem no padrão do jogo. Eu digo... É... Carros que tão pra sair ainda, né? O Gran Turismo fez isso com a M4. O Need for Speed tá fazendo aqui com o Mustang 2015. Legal essa... Essa iniciativa da... Tanto das montadoras quanto das desenvolvedoras de juntarem esses universos. E trazer os carros que nem foram lançados ainda pro jogo. Pra gente poder sentir esse gostinho antes, né? Bem legal isso daí. Bom, galera. Então é isso aí. Esse foi um vídeo bem rápido mesmo. Só pra gente mostrar um pouquinho, na verdade, do Mustangão 2015 aí. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver do Need for Speed Rivals. Que eu vou trazer em breve aqui pra vocês também. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!